Ela é novinha, mas a mente é avançada Se o papo é putaria, ela já tá preparada então Sobe a caixa d'água de sainha e sem calcinha vai Sobe a caixa d'água de sainha e sem calcinha vai Terequinha, terequinha, terequinha Terequinha, terequinha E só faz isso, não dá moça, hoje do santo a garota faz Pra vai com a porrada, tinha cair em cima do pau cachorra A cara é sem navidos, tá ligado, novinha safada de pai proze Boca do cano na bolsa e tá feio Da rã, da rã, da rã, da rã, da rã, da rã E a de quatorze A de queijo é pirocada Ela é novinha, mas a de queijo é pirocada Ela é novinha, mas a mente é avançada Se o papo é putaria, ela já tá preparada então Sobe a caixa d'água de sainha e sem calcinha vai Sobe a caixa d'água de sainha e sem calcinha vai Sobe a caixa d'água de sainha e sem calcinha vai Sobe a caixa d'água de sainha e sem calcinha vai Sobe a caixa d'água de sainha e sem calcinha vai Pra vai com a porrada, tinha cair em cima do pau cachorra A cara é sem navidos, tá ligado, novinha safada tá de pai proze Boca do cano na bolsa e tá feio Da rã, da rã, da rã, da rã, da rã, da rã E a de quatorze Sobe a caixa d'água de sainha e sem calcinha vai Sobe a caixa d'água de sainha e sem calcinha vai